Essa daqui é nova, é fresquinha, ó. Pera, presta atenção. Campeão, velho, campeão. O brasileiro a gente é 6, na São Paulo é 6, né? É 6, quase ó. A Copa do Brasil chegou de vez, calma. O brasileiro já ganhamos 6, lembra vocês, sou tricampeão mundial. A Copa do Brasil chegou de vez, e o brasileiro já ganhamos 6, lembra vocês, sou tricampeão mundial. Na Copa do Brasil chegou de vez, e o brasileiro já ganhou 6, lembra vocês, sou tricampeão mundial.